Eu tô com o copo na boca, mas queria o seu beijo Tô deitado na calçada, mas queria deitar no seu peito O desespero me chamou pra dançar, e a música era só lidão E pra ter de volta agora, se eu pudesse dava um milhão Pra que paredão e novinha, se eu não tô com minha princesinha Se eu não tô com minha princesinha E pra que curtição todo dia, se eu não tô com minha princesinha Se eu não tô com minha princesinha Eu faço de tudo pra ela ser O desespero me chamou pra dançar, e a música era só lidão E pra ter de volta agora, se eu pudesse dava um milhão Pra que paredão e novinha, se eu não tô com minha princesinha Se eu não tô com minha princesinha E pra que curtição todo dia, se eu não tô com minha princesinha Se eu não tô com minha princesinha Eu faço de tudo pra ela ser E pra que curtição todo dia, se eu não tô com minha princesinha